Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra cês verem aí, ó. Uma hora sofrida na vida do cara, véi. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra cês verem aí, ó. Uma hora sofrida na vida do cara, véi. Você Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara e se